Gênesis capítulo 32 Jacó deu prosseguimento a sua viagem quando os anjos de Deus saíram ao seu encontro. Assim que Jacó os observou exclamou, esse é o campo de Deus e por isso deu aquele lugar o nome de Mahanaim dos dois exércitos. Jacó enviou mensageiro para a região de Seí também conhecido por Edom, com o objetivo de se reunir com Isaú. E lhes ordenou, assim falarei a Isaú meu senhor, eis a mensagem do teu servo Jacó, habitei junto a Labão e ali permaneci trabalhando até esses dias. Ganhei boas e jumentos, ovelhas e cabra, escravos e escravas, envia agora essa mensagem ao meu senhor para que me recebas em paz. Os mensageiros voltaram a Jacó com a seguinte notícia, fomos até o irmão Isaú, ele mesmo vem agora ao teu encontro, e há quatrocentos homens com ele. Jacó teve grande medo e sentiu-se deveras angustiado, então dividiu em dois exércitos os homens que o acompanhavam, como também as ovelhas, cabra, bois e camelos. Pois assim planejou, se Isaú vier e concentrar seu ataque em um dos grupos, o outro terá a chance de escapar. Então Jacó orou, o Deus do meu pai é Abraão, Deus do meu pai Isaac, é o senhor que me orientaste. Retorna a tua terra e a tua parentela, e eu te farei prosperar. Reconheço que não sou digno de toda a bondade e lealdade misericordiosas com o que tens tratado teu servo. Eu não tinha senão um cajado para atravessar o Jordão, e agora posso formar dois exércitos. Livro importante das mãos do meu irmão Isaú, pois tenho medo dele, para que não venha matar-nos a todos, inclusive as mães e as crianças. Foste tu com o efeito que disseste, eu te acumularei de bênção e tornarei a tua descendência como a areia do mar, que se pode contar de tão numerosa. Assim, depois de passar ali, mesmo à noite, separou entre seu rebanho um presente para oferecer a sua irmã Isaú. Um presente de duzentas cabras e vinte bodes, duzentas ovelhas e vinte carneiros, trinta fêmeas de camelo com seus filhotes, quatro vacas e dez touros, vinte jumentos e dez jumentos. Jacó dividiu todos esses animais em grupo e pôs um cérebro para tomar conta de cada rebanho. Assim, Jacó deu a mesma instrução ao segundo e ao terceiro e a todos que caminhavam atrás dos rebanhos que serem entregues. Eis, disse ele, como falarei a Isaú quando encontraste, e declararei teu cérebro Jacó, ele mesmo chegará atrás de nós.